Todos os dias, a esta hora... Sai, 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 sai daqui... Sai, xa. Vamos todos morrer. Há mais na caixa do Vandering. O que é que há hoje? Bora? Posso? Sim. Encontrei esta música linda brasileira dos anos 60, no tempo em que a nossa morte era uma criança. Hoje não vai ser bonita a emissão do Vamos Todos Morrer, vai ser uma edição dura, porque o mundo nem sempre é bonito. Mas a gente falar de coisas que não são bonitas é que faz o mundo um bocadinho mais bonito. Vamos lá a isso. Estávamos em 2006 e morria no Porto... No Porto? No Porto? Sim, aos 45 anos, a mulher trans brasileira Gisberta. Então vamos lá, ela se chamava Gisberta Sassa e nasceu em 1960 em São Paulo, no Brasil interior de São Paulo. E pronto, lá fez a sua vida, era uma criança, lá cresceu. Provavelmente ouviu esta música algumas vezes no rádio. Sim. E depois, chegado aí aos anos 80, um bocadinho antes dos anos 80, finais dos anos 70, quando ela tem 18 anos, há uma onda grande, que infelizmente não passou ainda, mas uma onda grande de ataques contra pessoas trans no Brasil, homens e mulheres. mataram-se em uma data de gente. E a Gisberta e outras pessoas trans, resolvem deixar o Brasil e fugir, no fundo, para a Europa, em busca de uma vida, pelo menos, mais segura, com essa ideia de que a Europa é um safe haven para a diversidade. e vêm, claro, em situação ilegal, não é? Vamos dizer, imigrantes ilegais na Europa. Ela vive em França há algum tempo, até que se muda para o Porto, onde ela vai, ainda nos anos 80, no início dos anos 80, onde vai viver o resto da vida, que vai ser de 20 e tal anos apenas. A vida em Portugal, não sei se foi como ela sonhava, que não. Ela chega, é uma mulher, isso podem procurar no Google, é muito vistosa, bonita, e era nova na altura, vinte e poucos anos, e, portanto, transforma-se ali um bocadinho numa diva, em certos ambientes, da noite, do Porto. Ela o que faz é, faz shows em discotecas gay, o número favorito dela era imitar a Marilyn Monroe no Diamonds Are A Girl's Best Friend, enfim, torna-se uma figura conhecida. Só que, nós não vamos aqui ser hipócritas, e se isto ainda é um problema, imaginem nos anos 80 e 90, quem é que dá trabalho? É uma mulher trans, imigrante ilegal, ainda por cima, e, portanto, ela, tem que, para comer, tem que vender, a única coisa que tem para vender, nomeadamente o seu corpo, e isto é, começa a ser uma, uma descida aos infernos muito triste, ela torna-se toxicodependente, depois fica doente com HIV, e, portanto, deixa de conseguir, sequer, ter esse meio de sustento, e depois de uma data de voltas mais triste, começa a mudar, vive em quartos cada vez mais pobrezinhos, até que vai ficar na rua, vive na rua, não é bem na rua, é uma barraca de cartão que ela constrói, num edifício que está abandonado, num edifício que se chama Pão de Açúcar, na Avenida Fernando de Magalhães, no Porto, e ela lá constrói, que é uma espécie de garagem meio abandonada, ela lá constrói uma casa. O seu canto. Sim. E há relatos de pessoas, ela começa a pedir ajuda a instituições lá do Porto, e os relatos que nos chegam, que era, manteve sempre a sua delicadeza, apesar desta circunstância terrível. Sim. Então passava os dias ir lá à instituição, falava com as pessoas, ela não tinha família cá, em boa verdade, tinha alguns amigos, e depois lá ia à noite para o seu cantinho, e não chateava ninguém, era muito simpático, porque ela conversava, comia, jantava, via a televisão um bocadinho, ia de lá para a sua barraca. Só que este edifício, o Pão de Açúcar, ficava ao lado de uma instituição que acolhe crianças problemáticas, as oficinas de São José, e há uma altura, mais ou menos ali em 2005, um grupo de adolescentes, são três no início, que fazem amizade com a Gisberto, ou vão, eles iam fazer grafitis lá neste prédio abandonado, lá vem via, e começa aqui uma amizade improvável, digamos assim, destes três miúdos, miúdos mesmo, jovens, 12, 13, 14 anos, 12, 13 anos. É início da adolescência. É início da adolescência mesmo. E começam a fazer, e durante mais ou menos um ano, vão visitá-la muito regularmente, levam-lhe comida, ela conta-lhes a vida, tem ali os seus amigos, em boa verdade, o que torna esta história toda mais sinistra ainda. Até que há uma altura em que transforma-se tudo um bocadinho no Senhor das Moscas, depois há uns miúdos, juntam-se, aquilo provavelmente era um segredo que aqueles miúdos iam lá, e há tantas, não se sabe bem, olha, o processo judicial fala por diversão, o que eu vou descrever a seguir. Eles juntam-se, são 14 miúdos, vão lá uma vez, e começam-lhe a bater, e a insultá-la, e fazem essas coisas todas. E depois, enfim, é o Senhor das Moscas, Isto é um tudo de crianças muito novas, batem-lhe, e vão lá durante uma semana, todos os dias, bater-lhe, ela sobretudo perplexa, porque aqueles eram os seus amigos, pelo menos alguns daqueles. Pelo menos aqueles três, não é? Sim, eles deixam-na cada vez mais fraca, vão bater-lhe, atirar-lhe pedras, enfim, até que acham que ela está morta, e atiram-na para dentro de um poço com água que havia ali no edifício. Ela não estava morta, segundo a autópsia, ela morreu precisamente de afogamento. Ora, eles entregam-se logo, não há perseguição, não há... Há algumas entrevistas recentes com os miúdos, em que eles até admitem que a desumanizaram completamente. Sim, sim. Não tinham a noção. Sim, é verdade. E falam no processo judicial, isto foi um caso, todos nos lembramos, foi um caso muito escandaloso, sobretudo por ter sido perpetrado por crianças, acho eu. Claro. Bom, mas aqui a vítima que está em apreço aqui, não estamos a dizer. Claro, claro. Ora, eles tinham... O mais velho tinha 16 anos, só havia um com 16 anos, os outros tinham 12, 13, 14 anos. Portanto, ele foi elevado porque ele tinha ficado só a ver, e como eu disse, o facto de ele ter morrido por afogamento faz com que as agressões não sejam homicídio, mas sim ofensas corporais. Também não sei se resultava uma coisa vingar-nos nos miúdos em particular. Sim. Eles ficam mais ou menos um ano num reformatório, e são logo solos. As oficinas de São José fecham, há assim um escândalo, não sei se se lembra, o diretor matou-se a meio do processo, porque havia ali também abusos destas crianças. Enfim, tudo muito horrível. Agora, ao contrário de muita gente anónima, a Gisberta, não sei se isso serve de algum consolo para alguém, não foi esquecida, e desde que morreu tornou-se um símbolo, e já foi lembrada de muitas maneiras, na música, na voz da Maria Botana, que tem uma música composta pelo Pedro Abrunhosa, que ela canta, no teatro, no cinema, na literatura, o belíssimo Pão de Açúcar, do Afonso Reis Cabral, que eu lembro-me quando saiu, trouxé-me-la aqui há uns quatro anos, ou uma coisa assim do género, e tornou-se um símbolo, claro, da discriminação, e sobretudo da discriminação, e da violência contra os mais frágeis. Ela era uma mulher trans, imigrante, toxicodependente, prostituta, com sida a viver na rua. Nada parte mais do coração do que imaginar que alguém fosse capaz de fazer isto a uma pessoa no seu estado mais vulnerável, absolutamente, não é? E que tenham sido adolescentes, é o sinal que falhámos todos, enquanto humanidade, que os adolescentes façam isto. E, portanto, fica aqui um conselho para os adultos. Examinem-se, observem as vossas palavras, as vossas ações, tenham atenção ao ódio que espalham, ao que dizem, ao que escrevem, aos vossos gestos, porque as crianças estão a ver, e a ouvir, e a aprender. E não é preciso dizer, ganhamos todos, se aprenderem as crianças a construir um mundo melhor. Para a nossa morte, no entanto, esse dia já virá, claro, tarde demais. A Gisberta morreu, faz hoje 17 anos. Mais uma vez, quando olhar nos olhos teus...